Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês, dessa vez voltando para a marcenaria, que eu tinha terminado o mirante, né? E fazendo um baú do tesouro pirata, eu nunca tinha feito um baú desse jeito. Os materiais que eu usei nesse baú, que eu gostei muito, diga passagem, do resultado final, foram essas partes de bobina carretel, aquele meio de bobina carretel, com as outras partes eu aproveitei para fazer mesa, aqueles tampos redondos, né? Eu falei que eu ia aproveitar toda a bobina carretel e estou aproveitando todinha, só falta os parafusos, esse eu vou fazer grampo de aperta. Então, ó, baú do tesouro pirata, utilizando essas madeiras de bobina carretel do meio, né? Que sustenta bobina carretel. Nas laterais, madeira de pinos, de espessura de 3 centímetros. Utilizei couro, couro de sola, aquele couro mais grosso, né? Parafusos flangeados, que é aquele parafuso que é chato em cima assim, né? Não é de cabeça chata, é parafuso flangeado pequeno, né? De 2 centímetros. Cadeado, trinco aqui, né? Tramelas atrás. Para unir essas peças, eu usei prego e cola UD UD 3. Para pintar essa peça, eu usei verniz PU da Dry Leves. A cola UD UD 3 também é da Dry Leves. Agradeço o Ivaldo aí pela parceria, a Laila, que me ajudam muito. Eu usei cola UD UD 3 para unir as peças, mais prego. E usei para envernizar verniz PU da Dry Leves, porém envelhecido, com envelhecedor de madeira, não sei se é nogueiro, uma madeira escura, tá? Da sisal. Valeu, pessoal? Veja aí como foi feito, ó. 63 centímetros de largura, 44 centímetros de altura e 36 aqui de fundo, de comprimento, né? Não é fundo, né? Essa lateral do fundo. Veja aí como é que foi feito. Se gostarem, dê um joia. Se não forem inscritos no canal, porventura, gostarem do conteúdo desse e de outros vídeos, por favor, se inscrevam, se inscrevam para ajudar o canal a se sustentar, a se manter e a publicar mais vídeos interessantes. Valeu, pessoal? Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL